A verdade é que a maneira como você está estudando não é a melhor forma para o seu caso específico. E sem querer desrespeitar, o problema é que quando você estuda, você estuda da maneira como você acha que você deveria estudar. E o que eu quero falar para você é que nem eu posso dizer qual é a melhor maneira para você estudar. Somente testes podem. Isso aqui é uma dica bônus. Só testes. Como é que você testa? Você tem as dicas e tudo mais, as estratégias, inclusive as que eu passo para você, e nos cursos exclusivos, o que você precisa fazer é implementar e colher resultado. Não tem como você saber que a mapa mental funciona a horrores, para mim é uma maravilha. Se você não utilizou por um período específico mapas mentais e percebeu uma curva de crescimento no seu aprendizado. Se você não usou por um período específico mapas mentais e percebeu uma outra coisa. Se você não usou por um período específico mapas mentais e percebeu uma curva de crescimento no seu conhecimento.